você sabe o que é isso isso é o filtro da turbina da Hilux olha só como é que ele estourou ele estoura certo e aí todo aquele óleo que passa por ele começa a sair pelas aqui ó dentro da rachadura bem embaixo geralmente aqui ó estoura e quebra tá vendo ó e começa a fazer essa sujeira fora esse fio de turbina aqui essa caminete vai descarbonizar olha isso e olha isso e olha lá dentro e olha o quanto tá entupido essa se coletou olha lá SW4 vamos fazer uma descarbonização limpeza de tanque fazer uma revisão geral aqui nessa parte de emissão de ar essa caminete começou a ela começou a perder força e dá sopro então vocês vão acompanhar o sintoma que essa caminete apresentou e que chegamos a conclusão que precisava fazer uma descarbonização e limpeza de tanque e nós vamos conferir assim tirar o tanque a sujeira que tem dentro dos tanques mas tudo isso você vai conferir após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui que eu vos falo é o dedão e o perito mig o soldado mig o soldado sargento segurei 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 essa fã de queza vamos começar o vídeo lá e o perito mig e o sargento dedé e vamos começar agora mais um VDA 4x4 seu canal de caminete se classiar VDA o seu canal se classiar viu aí o tanto que é de carbonização na tumbaixo dessa SW4 mas no milagre de edição do vídeo vocês viram primeiro é a coletor mas ele ainda está montado nesse exato momento é isso aí mas vamos lá que vocês querem ver é a caminhonete certamente que sim SW4 2010 inclusive eu falei para o cliente falei assim ó se for vender você me liga ou se for não quando né em algum momento ele vai vender ela nesse momento eu vou falar com ele para me avisa que quem sabe eu compre ela beleza guerreiros então começou a desmontagem vamos fazer a descarbonização eu vou falar com ele a trocar esse óleo da direção eu vou ver certinho é isso que eu não me engano na época eu estava até viajando essa caminhonete ó e não não tá aqui a s dela ainda é só que eu vou ver certinho essa esse óleo da direção tá sujo aqui se tiver sido trocado eu vou só limpar e volta aqui no reservatório isso aqui é normal e essa poeira colar aqui inclusive vocês sabem que arranhou que 2021 ela tem até uma atualização de uma capa aqui em cima né uma capa aqui em cima do por causa desse tipo de situação aqui né no reservatório vocês sabem disso beleza guerreiros aqui olha só o como que tá coletor ali então olha isso e na introdução do vídeo vocês viram ele já fora ali aqui ainda está fazendo outra coisa que eles fizeram e olha o filtro de turbina e olha ele é totalmente estragado tá vendo ó ele entupiu rachou e tá aí ó então vamos fazer uma troca total de de filtros todos os filtros filtro de turbina que é esse que vocês acabaram de ver na tela aí esse filtro de filtro de turbina filtro de ar filtro do motor filtro lubrificante limpeza do tanque descarbonização mas é um protocolo eu vou conferir olha a direção beleza aqui tem algumas peças já foram desmontadas olha só olha isso olha a grossura e fica na parede aí fica um colesterol aí tudo isso aqui que ele será lavado que você já conhece a forma que a gente trabalha né gente vai lavar tudo isso aí lava todas essas peças descarboniza tudo certo daquele talento SW4 sensacional sensacional hoje para chegar às dela como confirmar o ano e a quilometragem mas é relíquia tá quilometragem baixa para o ano e relíquias sensacional vocês perceberam o meu a minha jaquetona minha japona que percebeu gostou aí comprei para viajar a expedição do lado do ano de noite quando for na queima de fogos ele vai estar lá para o lado de santa catarina é frio eu vou levar olha aí gostaram eu falei vou gravar o vídeo acabou de chegar ali eu falei vou gravar gostaram sabe que filme que é esse aqui filme corações de ferro já assistiu o filme bad print que ele é o sargento vem colher o abrigo de o ar é o ar dead então o sargento é o ar dead do filme corações de ferro falei que assim gostaram sensacional e boa hein Guilherme boa olha só boa cara boa olha sensacional nota 10 beleza eu falei eu vou gravar esse vídeo ali e usando a jaqueta que acabou de chegar eu ia começar o vídeo chegou a jaqueta olha vou vestir ela e conta 10 e aqui é o painel Guilherme o mural da Ayrton Senna gostaram deixa eu colocar na panorâmica e olha aí e para quem não entende se essa foto vou explicar novamente então já explicou um monte de vez vou explicar para as pessoas que vieram atrás de formação de sw4 e essa pintura aqui é do pintor ucraniano chamado Oleg Konin e ele fez a temperatura essa essa pintura chamada o arif que é escrito esse reticências basicamente é esse oito Senna tiver saído daquele acidente assim se levantando como tantos acidentes na carreira dele todos sabem que infelizmente ele saiu morto deste acidente né foi na curva tamburelo no grande prêmio de Imola em 1994 se eu não me engano na quarta volta ele estava liderando a corrida a frente de Miguel Schumacher o seu Renault V10 com estava 380 anos por hora e bateu praticamente sem frear na curva tamburelo naquele muro e veio a falecer e o mais importante tudo isso aqui o que fez ele falecer foi que a roda dianteira o pedaço da da roda dianteira um braço de suspensão entrou na cabeça dele se não talvez não teria morrido fatalidade da vida né Guerrero e eu coloquei aquela frase ali ó essa cena entre aspas né do Senna com sobrenome dele que gostaria se tivesse acontecido beleza então é isso aí Guerrero show de bola gostou eu vou falar para vocês ficou sensacional lá dentro do escritório tem outro e eu tô aqui tô sendo ela da época da McLaren e ali está na hora do café da tarde e hoje então estão chique que hoje aqui e olha aí pão de queijo mostra o pão de queijo aqui hoje estão vocês estão vocês estão podendo hein aí Guerrero pão de queijo fresquinho e cheiroso hein cheiroso aqui no escritório tem outro ó na época da máquina McLaren o capacete sempre foi o mesmo aquele capacete de panela com aquelas duas listras que saem ali na viseira sempre beleza e o capacete do e aqui ele mesmo voltou e o capacete do Nelson Piquet tem aquela gota d'água aquele pingo d'água na lateral aqui se você olhar aí você vai ver os os capacetes dos principais pilotos brasileiros Beleza Guerrero então é isso aí vamos agora continuar desmontagem aqui vamos checar tudo vamos daqui a pouco a gente confere como é que tá toda essa parte aqui sujeira de tanque e tudo beleza é isso aí é muito bem senhores e senhores essa é a principal peça da descarbonização de qualquer sistema desses veículos com EGR desse motor de disco EGR o coletor de admissão tem diversas outras peças do sistema mas essa é a principal e olha isso Vocês viram a quantidade de borra dentro dessa tubagem? Então, guerreiros, isso aqui, ó, e essa caminhonete apresentou perca de potência, falha, o cliente tá achando ela sem desempenho, tudo isso a gente falou, olha, se não se deu luz, nada, a gente passou a parede pra ver, é característica de muita carbonização e se confirmou. E mais, essa carbonização toda também contribuiu ou fez com que o fio de turbina estourasse, olha aí. Olha o quanto ele tá estourado, olha só. Olha a rachadura aí, bem na tela, acho que rachou aqui, ó, bem aí, ó. Filtro de turbina estourado, coletor impregnado, totalmente tomado aí, guerreiros, essas borboletinhas aqui começam a não trabalhar direito, ó, tá vendo? Começa a emperrar essas borboletinhas, começa a dar problema, tá aqui mais peças do componente, tá aqui o motor, ó. Aquela é a principal peça, como eu falei pra vocês, mas tudo isso aqui, ó, tem que ser desmontado todo o sistema aqui, de admissão do motor, tá vendo? Lava tudo e faz o serviço de descarbonização e tudo. Quando as peças voltarem, vocês verão, parecem praticamente novas. O óleo da direção, como eu falei, não foi trocado, mas a gente trocou o óleo do caminhonete uma vez conosco. Ó como é que ele tá preto, ó. Eu já vou colocar no orçamento e falar pro cliente, vamos trocar, vamos trocar esse óleo que vai dar uma diferença muito boa. Tanto da direção, óleo novo da direção, que dá uma diferença boa e do desempenho. E eu também quero ver a parte da limpeza da sujeira do tanque, como que tá a sujeira do tanque dela. Vamos passar pro cliente, ele é autorizado, a gente troca esse óleo da direção. E vocês vão acompanhar todo esse mais uma descarbonização com troca total de filtros. E uma coisa, esse cliente passou aqui, começo da semana, e o tanque tava cheio. Eu falei pra ele, ó, quando você for vim, vem com o tanque da reserva. Por quê? Pra o óleo diesel que tiver lá dentro do tanque, tem que ser descartado e abastecido um óleo diesel novo, beleza? Então, todas as vezes que eu vou fazer um serviço como esse, descarbonização, limpeio de tanque, é obrigatório que troque o combustível. Portanto, pra você não ter que jogar com o tanque fora, você leva com o tanque na reserva, beleza? Então, Guilherme, vamos lá e vamos fazer essa descarbonização. Impressionante, hein, Guilherme? Fazia tempo que não tinha um assim. Olha lá, olha lá dentro. Eis o protocolo águia. Guilherme, essa é aquela peça que eu disse pra vocês, que é a principal, digamos, no sistema, que mais se carboniza e de maior tamanho também. Olha como ela fica após a descarbonização. Tá vendo aquelas cavidades ali, aqui embaixo? Você se lembra lá no começo do vídeo que ela nem aparecia mais, que tava tudo coberto com a borra? Então, pela profundidade ali da cavidade, você imagina quanto que era a espessura da parede de borra ali, Guilherme. Então, olha isso. Olha só. Que limpeza, né, Guilherme? Se eu falasse assim pra vocês, ó, teve que trocar a peça e colocar uma nova. Você acreditaria, né? Um dia tinha um cliente aqui, eu falei isso pra ele, ele falou, nossa, mas essa peça é cara, né? Não, eu falei, calma, é a sua. Olha aí. Sensacional, Guilherme. Então, faça esse serviço aqui, ó. Eu aconselho fazer a cada 80, 100 mil, não chegar nesse ponto, que esse que chegou num ponto bem, bem contaminado, não é mesmo? Chegou num ponto bem contaminado de... Num ponto bem contaminado de borra. Bem forte. Então, tá aqui, ó. Mais uma peça aqui, olha só. Um curvão aqui do sistema. Olha que limpeza, Guilherme. Olha isso. Então, eu falo pra vocês, ó. Tá aqui os canos de bico, todos são lavados. Passa ar no cano de bico. Higieniza, limpa tudo, Guilherme. Olha só. Olha aqui. Sensacional, olha isso, gente. Então, é dessa maneira. E ali, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui dentro, ó. Aqui estão os parafusos aqui dentro da ervilha. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. E aqui dentro estão os parafusos, ó. Aqui estão os parafusos, olha isso. Olha lá. Fica de molho aqui, ó. Vanições. Parafusos. Olha só. Descarboniza tudo. Descarboniza tudo. Beleza, Guerreiros? Então, é isso aí, ó. Caminete tá ali. SW4. 2010, se eu não me engano. Vamos lá conferir a mais dela, que já deve ter chegado, inclusive. Olha lá. O nosso mural do Ayrton Senna. Show de bola, Guerreiros. Sensacional, né? Olha aí. 175.000 km. 2010. É isso aí, nota 10, né? Nota 10. Então, eu falo para vocês o seguinte. Gravem. Façam essa descarbonização. Eu acredito que pode ser a primeira. Não vou afirmar nada aqui. Mais 80, 100 mil no máximo. E limpeza do tanque. O pacote de serviços, beleza? Como eu falei durante o vídeo, já, né? Esse caminete apareceu o problema de desempenho nela. Vai corrigir, com certeza. E o cliente vai ter uma diferença muito grande no funcionamento. Show de bola? Vamos continuar aí com o serviço. Interrompemos este vídeo sensacional para informar da coisa mais importante que existe em qualquer ramo de atividade. A opinião do cliente. O retorno do cliente. O feedback do cliente. O que o cliente achou. O que ele sentiu após o serviço. Guerreiros, a gente entregou para o cliente num dia. Vocês sabem que nossos vídeos são gravados durante a semana e eu vou colocando ele subsequentemente durante a programação do canal, certo? Mas no dia seguinte, após a entrega do veículo, o cliente já mandou um feedback, guerreiros. E eu, cara, sensacional. Eu falei, eu vou ter que colocar meu vídeo para vocês assistirem junto comigo e verem essa satisfação. Vamos ouvir agora o áudio do cliente. Só para dar um feedback do resultado do SW4, ficou muito bom. Mudou d'água para o vinho. Tem muita diferença na potência. Nem lembrava que essa caminhonete andava tanto. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Sensacional. Guerreiros, vocês viram aí? Eu falei até durante o vídeo, né? Eu cantei a pedra. O cliente vai ver que é outra caminhonete. Aí, guerreiros, quando a gente diz que o serviço desse produz potência, não é que vai produzir mais potência. Vai entregar ou vai devolver a potência original que o veículo tinha antes de toda essa carbonização. Você viu o que ele falou ali? Eu já tinha esquecido que a caminhonete tinha tanta potência e que era tão boa. Beleza, guerreiros? Então, essa é a importância. E quando a gente fala que traz mais potência, que devolve a potência original. Beleza? Voltemos ao vídeo. Muito bem, senhoras e senhores, guerreiros do BDA. Um dos serviços que eu avisei que faria nesta caminhonete era a limpeza do tanque. E como vocês estão dando aquele confere agora no tanque, está devidamente lavado. Olha isso. Olha como é que o tanque está lavado aqui. Lavou o peito, a proteção do tanque e tudo. Certo? Muito bem. O que eu quero falar para vocês agora é o seguinte. Quando fez a limpeza do tanque, eu não estava na oficina. Aí o pessoal fez um vídeo para pôr nas redes sociais. Esses vídeos com... Esses videozinhos ilegais para caramba. Então, faz o seguinte. Então, assiste esse vídeo aí da rede social agora. Chique show. É isso aí, guerreiros. Então, o tanque está limpo. Nota 10. Se o vídeo não apareceu, é porque o formato não aceitou pelo nosso programa de edição. Beleza? Se ele apareceu, é sinal que entrou sim e deu tudo certo. Combinado, guerreiros? Beleza. É isso aí. Olha aí, guerreiros. O protocolo Águia. Você bate o olho e você já vê que foi feito o serviço, né? Mongó, lavou. Limpeza do intercooler. Lavou tudo. Olha só. Sensacional, né, guerreiros? Olha aí. A tubagem, o coletor. Nota 10. Nota 10. Beleza? É isso aí, ó. Olha a melodia. Vamos começar a troca do óleo da direção automática. Direção automática. Direção hidráulica. Olha, o óleo escorriu. Agora eu quero chamar a atenção pra isso. Olha a cor do óleo que tá saindo lá. Vai lá. Vocês viram aí que óleo queimado, guerreiros? Que óleo queimado, então. Tem que ser feita essas substituições desses óleos aí. Olha aqui o Billy vai tirar agora o reservatório, ó. Aí vamos lavar o reservatório. Olha. Vamos lavar o reservatório. Pra fazer aquele, daquele talento no reservatório, ó. Como é que ele tava, ó. Certo? Vamos tirar. Lavar. Depois vou fazer uma diálise. Bem perfeita ali. Com todo desligado e tudo. Vai lavar. Beleza, Guilherme? Olha lá. O Billy vai fazer o serviço agora. Daqui a pouco a gente continua com... Eu queria só mostrar o óleo que saiu de dentro da direção. Sujo, né? Olha lá. Que momento sensacional, né? Esse momento de abastecer o óleo dos... Nos compartimentos, dos componentes. Olha que óleo cristalino tá entrando, guerreiros. A groselha. Olha só. Sensacional, né mesmo? Aí, guerreiros. Começa a abastecer aqui. Você já viu. Abasteceu com óleo novo ali, né? E aí, aqui embaixo, ó. Ainda vai sair preto ainda. Olha lá. Olha lá. Olha só. Fazer tempo que eu não vi uma outra direção assim. Tão sujo, hein? Olha lá. Agora chegou o novo aqui, ó. E aqui tá o Alex abastecendo, ó. Outro segredo, Alex, galera, ou guerreiros da troca, é não deixar faltar óleo, tá? Sempre abastece. E claro, e movimentando a direção com o veículo desligado, ó. Aí você faz o serviço aqui, uns dois ou três litros, até lavar bem o sistema. E depois você faz com o carro ligado. Então, um tutorial no canal sobre isso, né? Esse vídeo aí que eu pressiono aqui no canto da tela agora, esse card aí. Nesse card, tem um tutorial completo de troca de óleo de direção. Olha lá. Mais um litro sendo abastecido, olha lá. E vocês lembram-se do detalhe. Reservatório lavado. Aí vamos fazer isso aí até que... Que não somente saia limpo, mas que faça toda uma lavagem no sistema. Vai dar partida, vai corrigir o nível e tudo. Muito bem, senhoras e senhores. SW4 pronta. Você pode ver que ela tá até de frente agora no elevador, que ela tava de ré, né? Aí saiu, testou. Guerreiros, é outra caminhonete. É simplesmente outra caminhonete. A direção ficou nota 10. A parte de desempenho, parou a falha, parou tudo. Nossa, está excelente. Beleza, guerreiros? E aí eu fiz questão de parar ela nessa posição aí, ó. Oscar goes to. Olha só, gostaram? Então vamos tirar uma foto do Oscar goes to. Muito bem, senhoras e senhores. Aqui está o serviço pronto. E aí a gente aproveitou e deu uma lavada aqui. Deu uma lavada no motor, tá vendo? Deu uma... Passou uma água aqui no motor como um todo. Olha só. Protocolar que você já conhece. Alogimento de ar. Lavou tudo. Óleo do motor. Óleo diesel novo. Olha aqui, guerreiros. A diferença do óleo agora. Da direção. Olha lá. Que beleza, hein? Quem lembra lá no começo do vídeo o quanto estava queimado em preto, senhoras e senhores. Olha que foi um dos óleos de direção mais queimados que teve. Beleza, senhoras e senhores. Vamos fazer o seguinte. Pra encerrar esse W4 aqui, que eu falei até pro dono dessa caminhonete. Falei, ó. Vou vender ela. Me avisa. Vamos ver se tá certo comprar ela. Partida. Falei. Show de bola, guerreiros. Gostaram aí da minha jaqueta do sargento Ward Beard, né? Gostaram do meu casacão aí? Botei até lá na aba comunidade esses dias lá. Cara, sensacional, hein? E hoje, por sorte, fez um tempo assim de meia estação aqui, sabe? Aquele tempo frio, bem frio mesmo. Com bastante vento. Falei, ah... Um momento sensacional pra gente usar. E você vai ver que aqui nessa família, aqui o... Como é que a gente fala? O vestuário é bem parecido, né, versão? Olha lá do Everton lá. O vestuário é parecido, olha aí. Olha aí. Rapaz, tá solto bem style, hein? Está top, hein? Olha aí, guerreiros. Então é assim aqui, guerreiros. A gente faz o vestuário. Meu amigo, o fruto, a manga, não cai longe da mangueira. Não cai longe. Não adianta você se enganar. Beleza, meu filho? Obrigado. Show de bola, guerreiros. Não adianta. Se existe alguém na sua vida que te influencia, por mais que você não concorde, você é um pai e mãe. Os seus pais se influenciam demais em várias coisas. Várias. Às vezes você é meio teimoso, birrão, e não concorda. Mas é assim que funciona. Beleza, guerreiros? Show de bola? Então é isso aí. Gostou demais desse vídeo aí? Pro cliente, obviamente. Como eu falei pra vocês, eu vou mandar esse vídeo pro cliente. E aí, pra ele entender esse artigo que foi feito e ver. Eu quero, e depois eu quero ver o feedback dele. Ele vai falar, cara, a caminhonete é outra. Vai melhorar desempenho, vai melhorar a economia, tudo. Show! Já falei, né? Descarbonização, uns 80 mil quilômetros. Olho da direção, uns 80 mil, 50 mil. Olho de transmissão do carro como um todo. Trabalho na faixa de 50 mil quilômetros, uma média geral pra qualquer veículo, qualquer sistema. Beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.